O paciente com câncer diferenciado da tireoide, ele vai ter hipotireoidismo, porque ele fez tireoidectomia total, então ele vai necessitar de reposição com levotiroxina. Então, que outra coisa que eu preciso te falar, né? O paciente com câncer diferenciado da tireoide, veja bem, você tem lá na fisiologia, né? Como é que a tireoide funciona normalmente? Normalmente, a tireoide funciona assim. A gente tem a célula folicular, que é a unidade funcional, né? Que é a célula que produz hormônio. Essa célula aí, ela funciona mediante um estímulo pelo TSH, beleza? Então, o TSH, quando ele liga no receptor que tá lá na célula folicular, o TSH, ele estimula todas as etapas da síntese de hormônio tireoideano, certo? Estimula todas as etapas da síntese hormonal. E além disso, o TSH também é trófico pra essas células. Ou seja, ele estimula crescimento e diferenciação das células foliculares. Então, quando um paciente tem um câncer diferenciado da tireoide, o câncer diferenciado da tireoide, ele é originado nessa célula, na célula folicular. E, como o próprio nome diz, ele é um câncer diferenciado. O que isso significa? Isso significa que a célula tumoral, ela parece muito, ela é muito semelhante à célula folicular normal. Isso que significa o câncer ser diferenciado, né? E aí, ou seja, a célula tumoral, ela responde ao TSH. Assim como a célula folicular normal responde. Então, se você tem uma célula tumoral, né? Essa célula tumoral, ela pode responder ao TSH com proliferação. Em outras palavras, o TSH é um fator potencial para recidiva, para recidiva do câncer de tireoide. Então, por conta disso, a gente precisa, muitas vezes, né? Quando a gente analisa aquele câncer, daquele paciente individualizado, e a gente vê que é um paciente que tem um risco de recidivar a doença, né? Que é um risco relevante, daí o que a gente vai fazer? Quando a gente faz a reposição hormonal com a levotiroxina, a gente não vai querer só normalizar o TSH. A gente vai querer colocar o TSH mais baixinho. Então, a gente vai querer suprimir o TSH com o objetivo de proteger esse paciente de recidiva. Porque o TSH é trófico, ele estimula crescimento, proliferação celular. Então, se for um paciente com um risco de recidiva mais relevante, quando a gente faz a reposição com a levotiroxina, a gente não vai se contentar com fazer uma reposição para deixar o TSH dentro da faixa normal. A gente vai querer um TSH baixinho. Então, você entende que existe uma lógica para isso? Então, é por isso que a gente vai ter as metas para o TSH. É por isso. Porque se o risco de recidiva do paciente for significativo, ele vai merecer esse cuidado. Porque quando a gente coloca o TSH mais para baixo, quando a gente suprime o TSH, a gente vai trazer uma hiatrogenia. Porque a ideia da reposição hormonal, de uma maneira geral, é mimetizar o fisiológico. E o que é fisiológico? O fisiológico é um TSH dentro da faixa normal. Só que quando a gente objetiva colocar o TSH mais baixinho para proteger o paciente de uma recidiva, na verdade, a gente está colocando uma situação artificial. A gente está induzindo um hipertireoidismo subclínico, que a gente bota o TSH baixinho, mas mantém o T4 livre, normal. Então, a gente faz um hipotireoidismo subclínico de um aplauso. E aí